Hoje nós vamos falar de um corte de cabelo que fez sucesso no passado e está voltando com tudo, o mullet. Conhecido por ser um pouco mais curto na frente e nas laterais e comprido na parte de trás, o corte tem ganhado novamente o coração dos jovens capixabas. Nos anos 1980, a dupla Chitãozinho e Chororó foi a responsável por popularizar o corte aqui no Brasil, tornando-o um verdadeiro símbolo de estilo. Na época, o mullet conquistou diversos admiradores e adeptos, como o seu Adão. Se eu cortei esse cabelo, lógico, quando é criança, o pai controla e tal, né? Mas se eu cortei ele três vezes, foi muito. Acertei, nunca cortei totalmente. Quando eu chego é um sucesso total. A pessoa parece Chitãozinho, o pai Roberto, o cara, tanto nome que eu levo lá, outras chamam para tirar foto. Eu tenho que gostar, depois os outros têm que gostar de mim, entendeu? Então, se eu me sinto bem, outras pessoas também vão sentir. Prova de que o mullet voltou com tudo é o fluxo intenso nas barbearias. O barbeiro Lincoln Mariano conta que chega a fazer de cinco a sete cortes por dia. A procura é bem alta. Você faz cinco, seis, até mais corte durante o dia. A semana, lota. Você vê muito mullet. Você cansa de ver mullet mesmo. Tem uns que é mais tradicional, já raspa, deixa o tradicional, mas tem vários tipos. A galera está abraçando mesmo. Hoje, são as novas versões do mullet que também estão fazendo sucesso. Jovens como o Gustavo Oliveira, inspirados por seus pais, estão apostando nesse corte único, de uma maneira mais moderna. Na minha família, minha avó só sabia fazer esse corte. Aí todos os irmãos do meu pai tinham que cortar o cabelo assim. Aí tem essa bagagem histórica para mim, tem um significado muito forte. Meus amigos, meus professores, minha família, todo mundo me conhece como mullet. Já virou algo que eu não me imagino sem, não consigo me ver no espelho, mas sem. Fato é que o mullet está realmente em alta, trazendo a nostalgia dos anos passados e o estilo único que conquista corações. Seja inspirado por ícones de outras gerações ou pela vontade de ousar, o corte está novamente em evidência, deixando a sua marca na cabeça dos capixabas. Seja inspirado por ícones de outras gerações, deixando a sua marca na cabeça dos capixabas.